diminuir a velocidade, você faz isso aqui, lombada, pela cidade toda, aqui estamos em Vinhedo, mas em Valinha você está precisando de lombada de um monte de lugar, porque aí você de fato vai diminuir a velocidade média e vai criar um trânsito mais calmo, porque radar, as pessoas vão lá andar trocentos por hora, chega, sei lá, 200 metros do radar, põe o pé no breque, passa na velocidade do radar e volta a acelerar logo depois, passou as marquinhas no chão, mete marcha de novo, Valinha arrecadou 10 milhões, dizem né, 10 milhões de reais com radar e vai dizer, ah não, que nós queremos que o trânsito seja mais calmo, besteira, besteira, eles querem arrecadar, porque, meu, uma prefeita com 4 processos de improbidade, assim, respeito pelo dinheiro, dos impostos, dos valienses, é o que ela não tem, né, vamos combinar. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final, aqui nós temos duas sugestões aqui de vídeo, para se inscrever no canal, para visitar meu site sobre animais, queria aproveitar, se você gostou, curte, compartilha e comente se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, se quer mais informações, perfeito, se você gostou desse vídeo, e quer dar uma gorjeta para a gente, nós temos o Pix, que é o meu CPF, 26, 30, 27, 758, 50, aproveita, vê se está aqui inscrito no canal, para receber as atualizações dos vídeos, ah, dê o like, dê o dislike, use a área de comentários, clique aqui para assistir outros vídeos, se você quer saber mais informações sobre o nosso canal, você clica aqui no conteúdo animal, aqui vai ter um vídeo explicando como é que o canal funciona, nós temos as nossas playlists, se você ainda não for inscrito, né, se você ainda não for inscrito, né, se for inscrito, nós temos um vídeo aqui, então temos as nossas playlists, com todos os nossos assuntos, se você quiser ver mais sobre o assunto que você está vendo, nós temos patrocinadores, o link deles está aqui embaixo, na descrição do vídeo, nós fazemos vídeos longos, shorts e transmissões ao vivo, eu tenho uma empresa de hospedagem de websites, conteúdoanimal.com.br barra sites, se você já tem um site, confere os valores da hospedagem, se você ainda não tem um site, acabou de montar o seu negócio, confere os planos de criação, de websites, de hospedagem, para nos seguir nas outras redes sociais, é só procurar por conteúdo animal, tudo junto, sem espaço, ficou alguma dúvida? Deixe na área de comentários que eu respondo a todo mundo, muito obrigado e até o próximo vídeo.